iPhone 13 vs Moto G75, qual será que é a melhor opção? E pessoal, são dois celulares bons, os dois são resistentes à água com a máxima proteção, que é o IP68 Os dois têm uma potência muito grande de processador, só que só um dos dois é que mais compensa E na real, a maior diferença é o preço, né? Vamos começar por aí E o iPhone 13, depois da chegada do iPhone 16, diminuiu bastante o preço Era vendido por uns R$4.500, R$4.800, agora você acha por R$3.400, R$3.500 é um preço bem melhor, né? Agora, o Motorola está sendo vendido na faixa dos R$2.000, R$2.200, às vezes R$2.100 Então a gente tem uma diferença que não é pouca de preço entre esses dois Mas bora lá! Ah, e eu vou deixar o link da onde eu mostrei pra vocês, aqui na descrição do vídeo Que é do mesmo lugar que eu comprei os meus, caso você já esteja interessado Bom, aqui na estética, nós temos dois celulares lindos demais, mas bem diferentes, né? O iPhone 13, ele tem uma traseira espelhada de vidro Um design padrão premium da Apple, né? Com duas câmeras traseiras O Motorola, ele vem com outra pegada Ele vem com uma traseira fosca e ele é de couro É isso aí, pessoal, ele é um celular de couro Não aparece marca de dedo, não risca, não quebra e dispensa até o uso de uma capinha Porque além dele não escorregar, ele não vai quebrar, não vai estragar O couro, ele tem uma durabilidade meio maior do que o vidro ou o plástico, né? Porque ele não quebra, não risca, então isso é muito bom Comenta aí qual dos dois que você acha mais bonito Dando uma volta aqui por eles, nós já temos várias diferenças O Motorola, aqui do lado, ele tem o nosso botãozinho de ligar e desligar, tá vendo? Aqui já é a nossa impressão de digital junto Então o mesmo botão que você clica pra acender a sua tela É o mesmo botão da impressão de digital E aqui do lado, vocês estão vendo esse pontinho? Isso aqui é um microfone A Motorola, ela pensou em várias coisas quando colocou esse microfone aqui Ela pensou na hora que você estiver jogando Que possivelmente você vai segurar o seu celular assim Tampando os dois outros microfones, que é em cima e embaixo do celular Então ela colocou outro aqui pra você ter uma qualidade de áudio mais top Também na hora que você estiver falando em uma ligação ou gravando vídeo Então sua qualidade de som vai ser mais top O seu microfone vai ser mais top no Motorola, tá? No iPhone, aqui só é o botãozinho de ligar e desligar mesmo Aqui na parte de cima, no Motorola, nós temos o microfone No iPhone não tem nada Desse lado de cá, no iPhone nós temos os botões de volume A chavinha pra tirar e colocar no modo silencioso A gavetinha para o chip É isso aí pessoal, a gente só pode colocar um chip No Motorola a gente pode colocar até dois chips, tá? Aqui embaixo nós temos as entradas pra carregar USB-C no Motorola, Lite no iPhone e saídas de som Então esteticamente, os dois são celulares completos, né? E vocês viram que nenhum dos dois, óbvio, tem entrada pra fone de ouvido Porque eles tem a máxima proteção contra a água Que é o IP68 Então são celulares mais fechados, mais vedadinhos mesmo Não temos entrada pra fone de ouvido Mas podemos usar fone com fio Colocando aqueles adaptadores na entrada de carregador, tá? Então dá pra usar o fone com fio, mesma coisa Bom, aqui nas telas, além da diferença do tamanho A gente tem a diferença da tecnologia da tela Que é o que mais importa, né? O Motorola tem uma tela LCD IPS O iPhone tem uma tela OLED A diferença é bem grande, pessoal Na verdade, quando a Motorola lançou o Moto G75 E eu peguei pra gravar e pra testar Eu parei pra analisar por que será que a Motorola fez o celular tão bom Mas colocou uma tela LCD Não poderia ter colocado uma tela AMOLED ou P-OLED Mas ela colocou uma tela LCD pra poder vender um pouco mais barato Esse preço que eu falei que ele está custando É preço de lançamento Daqui algumas semanas ele promete chegar até uns R$1.500 Então o preço vai diminuir ainda bastante coisa E na casa dos R$1.500, que é o preço que ele promete chegar Não tem nenhum celular resistente à água Não tem nenhum celular com a velocidade e potência que ele tem Então o Motorola teve que economizar pelo menos na tela Pra poder vender ele um pouco mais barato Ah, e outra coisa, a Motorola prometeu até 5 anos de atualização pro Moto G75 Então ele tá super, extremamente equipado Mesmo tendo uma tela LCD Que apesar de ter uma qualidade de imagem inferior à tela OLED do iPhone 13 Ela já é suficiente pra você mexer no dia a dia com uma qualidade boa Pra você jogar, assistir, tudo com qualidade boa Mas é claro que a tela OLED, ela ganha vários pontos A qualidade de imagem é superior E ela tem economia de bateria É uma tela que, mesmo que você esteja mexendo no seu celular Sua bateria vai estar sendo economizada através dela E pessoal, pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo O Moto G75 já esteja mais barato Então confere os links que eu deixei na descrição do vídeo Pra ver quanto que eles estão custando E já garante o seu Mas, na tela, não é só a tecnologia Mas também a velocidade O iPhone 13, ele pode até ter uma tela com uma qualidade de imagem Um pouco melhor do que o Motorola Mas, o Motorola é mais rápido Basicamente, todas as telas de todos os celulares Tem uma taxa de atualização Quanto mais alta ela for, melhor é O Motorola, que é um celular barato Que vai ser barato ou já está Ele tem uma tela de 120 Hz de taxa de atualização Já é conhecida como uma tela gamer Uma das telas mais rápidas que existe Agora, o iPhone tem uma tela de 60 Hz Que é bem mais lenta É uma das telas menos fluídas no mercado Não é que o iPhone 13 vai ser um celular lento Na hora de mexer no dia a dia Os dois vão ser rápidos igualmente Mas, na hora de jogar, a diferença não é pouca A diferença é muito grande E falando, né? Aproveitando que a gente já começou a falar sobre jogos O iPhone 13, na verdade, todos os iPhones A Apple sempre elaborou muitos processadores E são processadores realmente muito bons Só que o Motorola não deitou Ele está mais ou menos no mesmo patamar Eu abri o Call of Duty Que é um dos jogos mais pesados da Play Store e da Apple Store Mas é claro que tem outros jogos até mais pesados que o Call of Duty Mas através dele dá pra gente entender Bom, pessoal, eu abri aqui no nosso Motorola primeiro E olha só O celular que vai ser por menos de 2 mil reais A gente joga com qualidade de gráfica alta e taxa de quadros máxima Qualidades suficientes pra gente ter uma partida incrível E como a gente já tem aqui uma telinha gamer Isso vai ajudar muito na hora de jogar Sem contar o tamanho da nossa tela Que é uma baita de uma tela de 6.78 polegadas É quase um tablet O processador que a gente tem aqui Ele é da Qualcomm, Snapdragon 6, geração 3 Eu diria que é o processador dos sonhos Simplesmente ele roda liso todos os jogos E com qualidades altas Não temos problemas com bug, com superaquecimento E é um celular acessível É um celular relativamente barato Comparando com outros celulares, né? Porque hoje em dia tudo tá muito caro E assim, pessoal Todos os jogos vai rodar liso A gente tem aqui a versão que eu comprei É com 8 de RAM e 256 de armazenamento interno Então é muita memória RAM Muito armazenamento interno também Então ele se sai muito, muito bem mesmo E como custo-benefício ele se destaca Eu abri o mesmo jogo no iPhone É claro que a gente tem uma potência maior, né? Qualidade gráfica muito alta Teste de quadros máxima O que mudou do iPhone pro Motorola Que lá no Motorola nós não tínhamos a opção muito alta Tem qualidade gráfica Por causa da tela LCD, né? Mas a taxa de quadro estava na opção máxima E o iPhone, ele realmente tem uma potência superior Ao Moto G75 Mas ele tem que ter mesmo Porque ele é um celular mais caro Mas analisando o custo-benefício O Motorola, na minha opinião Já é suficiente Pra você jogar todos os jogos com qualidades máximas Não só o Call of Duty Mas o Free Fire O Genshin, o Spect, sei lá como é que fala Ele também vai rodar com tudo no alto Aqui no Moto G75 E como a gente tem uma tela maior Uma bateria maior Uma velocidade maior na tela Acaba isso sendo mais vantajoso na hora de jogar E o iPhone 13 também é uma excelente opção Com processador da Apple O A15 Bionic Que é super potente É o mesmo processador do iPhone 14, inclusive E como um custo-benefício Em um celular de 3 mil e pouco Ele também se destaca, tá? Só que comparando, né? Na verdade, a gente sempre faz vários vídeos Em alguns vídeos o iPhone compensa mais Em alguns vídeos o Motorola compensa mais Porque depende do preço E depende com qual que nós estamos comparando, né? Comparando com o Moto G75 O Moto G75 compensa mais Porque ele tem uma tela mais rápida Uma bateria maior Uma potência suficiente E um preço bem mais acessível Então como custo-benefício Ele compensa mais do que o iPhone 13 E lembrando, não sei por quanto tempo Eles vão estar com esse mesmo preço Que eu mostrei pra vocês Então confere os links aí na descrição E se você tá até agora no vídeo Já deixa o like Se inscreve no nosso canal E agora, bora ver as fotos? Os iPhones sempre estevem em um super pedestal Pelas suas câmeras Que são muito boas Mas vamos ver se o Motorola Tá no mesmo patamar? Bom, a câmera padrão Ela é de 50 megapixels nos dois E sabe o que torna os dois Mais ou menos no mesmo patamar? É o sensor da Sony Que nós temos nas duas câmeras Tanto o iPhone quanto o Motorola Tem o mesmo sensor na câmera padrão Por isso que elas estão boas igualmente Claro que o iPhone 13 se destaca Mas o Motorola não perde não Nós temos lente grande-angular nos dois Uma de 8 no Motorola Uma grande-angular de 12 no iPhone E a câmera de selfie Com 16 megapixels no Motorola E 12 no iPhone 13 Então, o iPhone 13 tem um conjunto de 12 megapixels Nas câmeras E o Motorola conjunto de 50 megapixels Muito sensacional E aí, pessoal? O que vocês acharam? Eu quero que vocês deixem nos comentários A sua opinião Porque câmera é um assunto mais particular Tem pessoas que gostam do jeito Às vezes as pessoas gostam de outro jeito Mas como eu falei O Motorola tem uma bateria maior Ela é de 5.000 mAh Suficiente para durar o dia inteiro Eu já consegui passar até um dia e meio Sem ver cara de carregador O iPhone 13 tem 3.240 mAh Que também é uma bateria boa Que também vai durar o dia todo Só que como custo-benefício O Motorola se destaca Porque é um celular mais barato Já com a máxima proteção contra a água Já com câmeras muito boas Gravando vídeo em 4K Com uma tela maior zona Uma tela mais rápida Uma tela gamer Potência de processador Para jogar todos os jogos Com qualidades altas E é um celular acessível Então ele compensa mais Que o iPhone 13 Mas e aí O que você acha? Vou deixar os links na descrição Quero que vocês comentem a sua opinião Já deixa o like Se inscreve aí Ah E a questão da atualização Também é importante O iPhone 13 Logo logo vai parar de receber atualização O Motorola Pelo menos 5 anos de atualização Então você vai usar ele Por mais tempo também Se inscreve aí E até a próxima Tchau